E aí eu tô indo para a praia agora domingueira Marzão Guarujá e eu vou tirar essa tarpão de tarde para ficar descansando ali com a galera as meninas aí e eu não chego nada e eu acho que as meninas tá em dia você não tem porque você não treina França então na verdade eu não tenho disciplina para treinar você fala isso com a fala isso que com bastante tranquilidade é porque na verdade eu não sinto necessidade entendeu também tô a gente tá xeripada cara eu particularmente eu como vou aprender vou aprender ainda mais agora que eu tô convivendo com bastante aí sim essa rotina então fala genética feminina não treina só como errado a cinturinha eu particularmente galera eu sou fã de meninas magra você sabia disso Sério você é magra eu sou fã de meninas magras só para você saber tá mas mas uma perninha vai ficar top né sempre sem ganhar a barriga não barriga não é isso galera brincadeiras à parte com a nossa Fernanda integrante aí da fraternidade X ela tá fazendo um trabalho no canal da fraternidade X na fraternidade X o canal já tá quase meio milhão e aí para cima agora vira tudo meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí pai curtindo a praia em hoje mas eu vou ficar no cheio de aí direto né E aí E aí e esses menores aqui eu nunca vi no praia E aí a vida a gente faz do lado fundo e é bom para voltar e não E aí 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 ajuda ele né ele entrar ele sua cabeça Tem que ser a coluna 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.